A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. É tempo de despertar em nossos corações, meu caro ouvinte, o nascimento de Jesus, não somente no mundo, mas principalmente nas nossas vidas, no contexto das nossas escolhas, no sentido de vida de cada um de nós, buscando o aperfeiçoamento moral, buscando as ferramentas de qualificação para o uso do livre-arbítrio, no Evangelho que se faz personificado na própria figura do Mestre Jesus em nossas vidas. Então estamos nos aproximando dessa data festiva, mas que para nós, cristãos, espíritas, que buscamos o despertamento da consciência religiosa, que buscamos no Mestre Jesus a exemplificação de vida, sabemos que, pela luz da doutrina espírita, muitos fenômenos ocorreram e são relatados pelos evangelistas. Quando Jesus programou a sua vinda para revestir-se de um corpo físico de carne, na verdade, uma multidão celestial acompanhava o fenômeno. E Allan Kardec vem nos esclarecer que houve a condensação de uma luz, uma luz que foi vista por todos e se movia. O que seria essa luz? Vamos esclarecer esse conceito? Esclarecendo o conceito. Na Gênesis, capítulo 14 de Allan Kardec, o item 4 fala sobre a estrela dos magos. É dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus, que ela caminhou diante deles para lhes indicar a rota, e parou quando chegaram. Essa informação está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. E Kardec esclarece, a questão não é saber se o fato relatado por São Mateus é real ou se não é apenas uma figura para indicar que os magos foram levados de uma maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino, tendo em vista que não existe nenhum meio de controle. Contudo, se um fato desta natureza seja realmente possível. Uma coisa é certa, é que nesta circunstância, a luz não poderia ser uma estrela. Podia-se crer a época em que se pensava que as estrelas fossem pontos luminosos presos ao afirmamento e que podiam cair sobre a terra, mas não atualmente, que se conhece sua natureza. Então sabemos, meu caro ouvinte, que as estrelas, elas permanecem fixas e não se movem. O que seria então esse conjunto luminoso que se deslocava? Pode não ter a causa que se lhe atribui. O fato da aparição de uma luz tendo o aspecto de uma estrela, não é menos uma coisa possível. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Vários fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não tem outra causa. E esta causa, nada tem de sobrenatural. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos entender que a presença de muitos espíritos superiores que viram para assistir a encarnação do Mestre, sim, porque Jesus encarnou na Terra. Todo desenvolvimento, até alcançar a sua pureza espiritual, até alcançar a condição de Espírito puro, ele realizou em outros orbes, porque todos nós nascemos do mesmo princípio, da condição simples e ignorante. Aí está a equanimidade, aí está a justiça divina, dando a todos nós o mesmo princípio. E Jesus é esse despontar de amor, de luz, no alcance da sua pureza espiritual, adquirida por esforços em inúmeras encarnações, até chegar na condição de governador planetário. E Deus amou tanto a todos nós, que nos deu o seu Filho mais velho para servir para cada um de nós de exemplo vivo. Derramava-se a noite sobre os montes, pingavam gotas de luz em forma de estrelas, convidando os corações a reflexões profundas, no suave cantarolar dos ventos. Seguiam três reis magos atentos, em busca de uma estrela mais fecunda. Ela movia-se, célere, apontando diretriz, anunciando o nascimento de um rei celeste. Como era conhecida a profecia, dentre todas as nações, destacava-se Belém. Aquele Supremo Senhor, de menino, se veste, em uma singela manjedoura, internecia. A corte de mensageiros divinos condensava o amor em forma de luz, pairando sobre o estábulo com humildade. Maria concebia a criança, ou Messias. Emudeciam-se os homens de boa vontade, pastores, mulheres e animais em torno de Jesus. Iniciou-se o legado de educação, na implantação de um reino novo. Nascido da paternidade de trabalhadores, o carpinteiro José exemplificou o ofício. Longe do Sinédrio ou da casa de César, fora do âmbito da política dos senadores. Não ergueu o cetro do mundo. Não vestiu a púrpura nem a luxúria. Não armou-se diante do homem como legislador. Não herdou a riqueza da família de Davi. Não planejou abordar o mundo de forma exterior, mas pelos caminhos interiores do Espírito. Encorajou o homem ao circo máximo descer. Qualificou os cristãos a viverem sem temor, proporcionando segurança indelével para todo aquele que desejar viver, além das sensações do mundo transitório. Encontrá-lo dentro de si, em seu renascer. Este poema, meu caro ouvinte, está no livro Flores e Luz do Evangelho, de nossa contribuição, de nossa autoria. Também para acrescentarmos os valores divinos do amor do Cristo, nessa perspectiva da educação do Espírito, do qual todos nós estamos diante desse manancial de luz que a doutrina espírita vem nos oferecer, para que reconheçamos, não nas formas exteriores, não nas disputas pelas coisas. Então, nesse ano em que vamos, mais uma vez, lembrar o nascimento de Jesus, no Natal, vamos estabelecer aquele convívio salutar entre todos nós, familiares, vizinhos, amigos. É momento de reconciliação. É momento de ressignificar as nossas vidas para um ideal libertador. de modo que não façamos das divisões, dos interesses particulares, da exacerbação do egoísmo, nenhuma proposta de afastamento diante daqueles com os quais convivemos. E que Jesus coloque em nossas vidas para restabelecermos os rumos das leis do bem e do amor em nossas vidas. Então, diante daquelas pessoas com as quais ainda temos que oferecer gestos de renúncia, atitudes positivas, muitas das vezes silêncio, para que não venhamos a entrar nas calorosas discussões que nos afastam do equilíbrio e da saúde do Espírito, façamos então nesse momento em que paira no ar essa luz do amor do Cristo onde vivemos essa proposta de despertamento de consciência. Não nos permitamos a viver um Natal superior das ideias materialistas, fazendo distinção ou substituindo Jesus por ícones materiais. Não nos permitamos a usar dos valores exteriores da ideia de um ser que faz distinção entre as pessoas e dá presente para um, não dá presente para outro. E assim nos enganamos e enganamos as crianças. Vamos trazer Jesus para adentrar em nosso lar. Vamos buscar na oração, na manifestação do abraço, na manifestação do bem, nas doações legítimas de cada um de nós em favor da vida para que Jesus possa nascer em nossos corações. Esse é um Natal de amor. Esse é um Natal em que esse anjo celeste entre esse amor divino que ele nos traz na substância da sua presença, uma suprema condição natural. Ao nascer numa manjedoura, esse símbolo de humildade, ele não escolheu nenhuma posição na casa de César como imperador, não escolheu nenhuma posição na política, nem em condição de riqueza material, mas somente de amor em doação de luz e de exemplo vivo para cada uma das nossas vidas. Mas, vamos continuar nesse esclarecimento acerca dos valores do Evangelho e da mediunidade no próximo bloco, meu caro ouvinte. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos, meu caro ouvinte, agora para o segundo bloco. Hoje, analisando os fenômenos mediúnicos relacionados ao momento do nascimento do Cristo. É o que vamos ver lá no Novo Testamento em Mateus quando ao nascimento de Jesus ocorreu também a visita dos pastores. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria e todos iam se alistar cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré na Galiléia para a Judéia na cidade de Davi chamada Belém por ser da casa e da família de Davi para se inscrever com Maria sua mulher que estava grávida. Enquanto lá estavam completaram-se os dias para o parto e ela deu a luz ao seu filho primogênito envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo porém disse-lhes não temais eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal encontrareis um recém nascido envolto em faixas deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus dizendo Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu os pastores disseram entre si Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria José e o recém nascido deitado na manjedoura. Vendo contaram o que lhes fora dito a respeito do menino e todos os que os ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores Maria contudo conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido conforme lhes fora dito. Então veja meu caro ouvinte que manifestação belíssima do mundo espiritual abordando pastores singelos que trabalhavam nos campos que faziam vigília durante a noite para montar guarda com seu rebanho os espíritos superiores apareceram materializaram-se e convidaram aos pastores para que fossem também encontrar aquele que havia nascido e que nos traria então como referência de luz e exemplo o sentido real para as nossas vidas então nasceu o Cristo Senhor conforme os espíritos anunciaram e não só esses espíritos que se aproximaram mas também uma multidão que o evangelho relata como se fosse um exército tamanha a grandiosidade de espíritos que vieram assistir a vinda do nascimento de Jesus e todos ouviram o cantar glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama aos homens de boa vontade é preciso a nossa boa vontade é preciso o nosso interesse é preciso a nossa busca em favor desses recursos espirituais então também estava lá junto ao nascimento de Jesus aos animais no estábulo na manjedoura o velho Simeão é o que conta irmão X no livro Antologia Mediúnica no Natal dizem que Simeão o velho Simeão homem justo e temente a Deus mencionado no evangelho de Lucas após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém conservou-os nos braços acolhedores de velho a distância de José e Maria e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção Celeste menino por que preferiste a palha humilde da manjedoura já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra como não vestiste a púrpura imperial como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado do povo de Israel longe dos senhores romanos como advogarás a causa dos humildes e dos justos porque não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados então podereis ombrear com os patrícios ilustres movimentar-se entre os legionários e tribunos gladiadores e petorianos atendendo-nos a libertação por que não chegaste como Moisés valendo-se do prestígio da casa do faraó quem te preparar para embaixador eterno para o ministério santo que será de ti sem lugar no sinédrio Samuel mobilizou a força contra os filisteus preservando-nos a superioridade Saúl guerreou até a morte por manter-nos a dominação Davi estimava o Fausto do poder Salomão prestigiado por casamento de significação política viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo mas tu não te ligaste aos príncipes nem aos juízes nem aos sacerdotes não encontraria no outro lugar além do estábulo singelo Jesus menino escutou mostrou-lhe sublime sorriso mas o ancião tomado de angústia contemplou mais detidamente e continuou onde representarás os interesses do supremo senhor sentar-te-ás entre os poderosos escreverás novos livros da sabedoria improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma amontoarás dinheiro suficiente para redefinir os que sofrem erguerás novos templos de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus ordenará a execução da lei decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel depois de longo intervalo indagou em lágrimas diz-me ó divina criança onde representarás os interesses de nosso supremo pai o menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se lhe inclinava já para o sepulcro nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos somente após a morte do corpo Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta o infante sublime no gesto silencioso quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis nas efêmeras da terra vinha da casa do pai justamente para representá-lo no coração dos homens então é para isso que veio meu irmão Jesus em nossas vidas para fazer com que em nossos corações despertassem os grandes valores então chegou a hora da mensagem ao seu coração mensagem ao coração prece diante da manjedoura senhor diante da manjedoura em que nos descerra o coração ensina-nos a abrir os braços para receber-te não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões nem nos abandones ao luxo de nossos problemas vimos ao teu encontro cansados de nossa própria fatuidade sol da vida não nos confies as trevas da morte fortalece-nos o bom ânimo reaviva-nos a fé induze-nos a confiança e a boa vontade tu que renunciaste ao céu em favor da terra ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos por amor aos homens ignorantes e infelizes auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes defende-nos contra os vermes da vaidade ampara-nos contra as serpes do orgulho conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança nós te rogamos sobretudo os dons da simplicidade e da paz para que sejamos contigo fiéis a Deus hoje e sempre assim seja Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte psicografia de Francisco Cândido Xavier também do livro Antologia Mediúnica do Natal então que os nossos corações permaneçam repletos do amor do Cristo e que essa mensagem que o menino Jesus deu para o velho Simeão batendo no seu coração porque não podia verbalizar a resposta porque Jesus não veio ocupar lugares de destaque no mundo porque ele veio meu caro ouvinte trazer na simplicidade na humildade na vontade de servir no amparo constante perante as leis de Deus exemplo vivo vivo de nossas vidas não nas referências materiais não nos poderes transitórios do mundo mas da satisfação plena da equanimidade de espírito para todos nós que vivemos transitoriamente como encarnados e para todos os desencarnados que mesmo não tendo conhecido a sua presença e o seu nome sentiu e sente a sua vibração de amor vibrando intensamente em nossas vidas que Jesus alcance o seu lar abençoe também o seu trabalho de amor na sua proposta de iluminação crescente hoje para todos sempre meu caro ouvinte um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão a Rádio Rio